Boa, faltava. Vamos à partida. É o sexto de hoje. Tudo pronto? Agora empina no primeiro boxe ficção. A atenção foi dada. A partida para o sexto páreo de hoje. A partida foi boa e lá por fora, Pingo Solino vai tomando a ponta. Vai levrando cabeça, pescoço e levantagem junto à Serquintena. Vai avançando pelo meio. A Tigresa tomou a segunda. Em terceiro, aberto. Já aparece o Pirata da Lagoa. Já tomou a segunda e o Comandante Único vai atrás dele. Tomou a terceira. A Tigresa em quarta ficção. Em quinta, Espatano. Em sexto, em sétima, atua. Mia, Brian da Lagoa. Oitavo, Lapa, Sante. Vão passando da primeira para a segunda. Metade da varante, Pingo Solino tem a ponta. Pirata da Lagoa em segundo. Comandante Único em terceiro. Cabeça, a Tigresa em quarta. Espatano balançado. Em quinta, Ficção. Em sexto, em sétimo, The Best. Em doeste, em penúltimo, Mia, Brian da Lagoa. E último, Lapa, Sante. Contorna a curva chegada e entram pela reda final. Pirata da Lagoa e Pingo Solino. O Pingo Solino tem a ponta. Pirata da Lagoa em segundo. Em terceiro, junto aos paus, a Tigresa. Em quarto, o Comandante Único, Pingo Solino. E Pirata da Lagoa. E vai avançando mais aberto. O The Best, em doeste, tomando a quarta e tentando a terceira. Pirata da Lagoa e Pingo Solino. Pirata da Lagoa tem cabeça. Pingo Solino em segundo. Na ponta, o Pirata da Lagoa livrou meio corpo, um corpo inteiro. Pingo Solino em segundo. The Best, em doeste, tomou a terceira. Tente, toma a segunda. Cruzou a faixa final. Pirata da Lagoa, The Best, em doeste, Pingo Solino. Depois, Chigresa e Ficção. Até espartando o resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gaia. Vitória.